Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vaga Uou Tadadam Tadadam Bom galera, voltamos aqui com o seu, com o nosso Arquizinho, mais uma vez aqui com ele Excelência, fala Excelência Fala pessoal, beleza? Ó, o dia amanheceu, estamos aqui novamente No gelo, nós somos agora os reis Do gelo, meu Deus do céu, vai começar É, vamos lá Então já anda a ideia da gente ir lá Buscar os metais Sobe já, buscar os metais E aí na sequência a gente deixa Os metais assando Enquanto a gente vai assando o metão A gente vai pegando ali o restinho que falta pra gente fazer A bota e a luva Porque falta só isso pra gente aqui A gente pegou um pouquinho Olha quanto velho Nossa senhora Caraca, tem muito velho Vamos pegar esses velho Falta pouquinha coisa velho A gente já fez as calças Ok, esse que caiu Ai, ai, tá dentro dele Ai, ele caiu dentro de mim Ai, caraca Ai, saí O que que entrou dentro de você? Me denso Pegar aqui antes que venha o lobo Ah, o Vaga já pegou, peraí Deixa eu levantar voo Cadê o Jean? Tô um pouco mais em cima aqui Porra, vim de perto Aí eu senti qualidade Morre Ó o Mambute escorregando velho Olha lá Eu tô vendo, tô vendo Mambute, per querido Queria subir Piteiro Foi lá, chegou o piteiro Toma Aê, matei Morreu Um tá, um tá down Um tá down Ok, morreu esse também Ok, falta só isso aqui Eu preciso recuperar um pouco de vida, cara Tá feio aqui, hein Vida não, é estamina Ai, que que é isso? O que? Águia Você tá descendo, Cris? Ai, porra Tava atendo no bicho lá Ninguém avisou? Pô, você não avisou que ia descer? É A águia tá batendo aqui A águia vai comer o Mambute, cara Por isso que eu já tô aqui, já, mano Batendo no bagulho Pô, águia Vaza, cara Isso é nosso, velho Peguei tudo Sai, águia vagabunda Aê? É Aê, morreu, morreu, morreu já Agora eu vou te matar Aaaaah Vou te matar Aaaaah Vem aqui que eu vou comer teu couro Que susto Que susto Ok Já tô com quantos Mais dois Mambute abastecimento Mano, cinquenta e cinco pelts já aqui Já peguei dezoito aqui também Caraca, mais aqueles dois ali embaixo Já deu Que dois? Tem mais ainda? Sim, tem dois Tem mais um aqui, ó Tem dois O chifre dele tem até um chifre no chifre dele Você tem uma ideia Tão grande que esse vídeo É mesmo, velho Tem dois chifres Ok, mais um esse aí, mó Ok O de baixo aqui tá bugado dentro da terra Morreu Ai, ele morreu dentro de mim Ai Esse aqui tá ruim, gente Vou pegar logo isso aqui Antes que venha um bicho e come ele, vai Morreu também Saiu da terra Aê, dezessete pelts Boa Eu tô recolhendo aqui Ai Ai 1150 de estamina já Caraca, tô quase chegando a mil também já Ih, mano Fiquei pesado Quer colocar alguma coisa? Coloca aí no meu piteiro, ó, Cris Eu não dou material Eu não confio em você Te dá os itens Nossa Nossa Pesadelo Ó a base lá guardar esses negócios Tá pertinho aqui mesmo Cadê a base? Aqui, ó O que que é? Tem um lobo lá brigando É o lobo, é o lobo O lobo já matou um desses Aí tá matando o outro lá O lobo vai morrer É, vai morrer o lobo É lá, tá todo vermelhão Já não interfere não Senão ele só vai vir atrás da gente Entende nada, malucado Não, com seus problemas aí, ó É Ah, desgarrancha Quer se matar? Se mata aí, ó É lá que eu fico vigiando aqui Ó, eu tô com 35 peltes aqui Ai, meu Deus Se levanta, levanta Vai lá Mataram ele Nossa, 67 peltes adicionados Aqui, ó Aí, ó Deu quase 300, cara Quase 300 Já dá pra fazer Não, deu 300 Falta só o metal Deixa eu contar O metal precisa? Ah, peraí Vou fazer uma luva pra mim já Acho que tem 17 metais aí Não é o suficiente Mas tem, hein Nossa, pronto Já tem a luvinha Olha lá Meu irmão Metal vai precisar de 6 6, 8 Ok, vamos lá 8 metais só? 8 pra bota E 6 pra luva 3 vezes 8, 24 3 vezes 6 Quanto que é 3 vezes 6? 48, 58 59 Não, 38, 24 Mas... Já falou tanto número que eu não tô nem entendendo mais o que vocês estão falando É, 36 Não 24 24 mais 18 Somo aí Quanto que dá? 24 mais 18 Dá 42? Não é isso? Ó A gente precisa de 84 ferro 84 ferro? Sim Bruto Caralho, cara Bruto, bruto Ah, bruto Ah, tá Facinho Duas pedra aí Três pedra É Duas pedra Duas, quatro, doze Oito Achei uma aqui já Cuidado que tem uma aí cheia de lobo Não tem não Não tem lobo não Onde eu tô não tem lobo Ah, eu tô vendo Foi aí É duas eu acho Tem uma base ali em cima também Cuidado que você não tem Garnier Doze, peguei doze aqui Tem outra aí do lado Vou jogar a pedra fora Só isso, doze Que miséria Ruim, né Tem outra pedra onde, você falou? Aqui em frente do meu piteiro Cuidado pra você não escorregar Muito cuidado Muito cuidado Olha, gente Eu tô sexy Com a luvinha Cheguei mais pra trás Vou ver Em cima da pedra Não tô não Nossa, achei que você ia cair escorregando Quanto que deu? Ah, eu tô com Trinta e dois metais aqui Ó Cuidado aí, mano Cuidado aí que você Tô olhando se tem de longe Não tem não Aqui, aqui em cima Aqui em cima tem mais, ó Em cima Ó, tem duas aqui no chão Bem na minha frente Tem duas aqui Eu não tô vendo, cara Ah, tô cheia, cheia Esse daqui é? Isso Pô, esse espirito tá muito bonito, né Véi? Ah, meu Impressionado Todo dia que eu vi Dá pra pintar de branco? Dá Eu não sei, velho Talvez é igual o preto, né Não, que não pega direito Porra, mano Fiquei com vontade de testar, hein Eles aqui Não, que dá, dá Agora Não sei como é que vai A tinta branca, né A tinta branca eu acho que é Steamberry Mas alguma outra coisa, ó Lá Desmetal só aqui Mano, imagina que foda Tem outro ali atrás Pra onde eu tô olhando Hein? Tudo de branco E o piteiro de branco Né Aonde que tem outra? Pra onde eu tô olhando Essa daqui bugou Aqui, ó E essa daqui? Aqui, ó Na minha frente Ah, essa daqui Nossa, tá me bugando tudo, cara Ah, a gente tá me bugando tudo Ah, gabunzou o trabalho Outro tá com nuvo Só tudo tem a picareta O outro tá com nuvo e tudo lá, rapaz Com nuvo e tudo, já Tá de luz Ele tá até descalço, ó Ah, tô com 66 ferros, cara Opa, mais um pouquinho Mais uma pedra Ó, tem aqui, ó Mais uma pedra aqui, ó Esse lugar aqui é bom, velho Eu gostei desse lugar Desgude, né? Desgude Ah, cara, alguém tem algo pra comer? Eu tô com fome, cara Eu vou desmaiar de fome, cara Pega no meu piteiro Hum, pega no meu piteiro É uma gíria Hum, pega aqui no meu piteiro, vem Tá uma pegadinha no meu piteiro Deixa eu repassar aí, Cris Quantos que deu? Ah, mas não tá assado, cara Não, no meu Você tava olhando do Cris Hã? Tem fruta aí Tem mesmo? Ah, caralho Pensei que eu fosse morrer, gente Que medo de morrer É, você tá me devendo agora 80 carne Hum Tem custo Tem que te devendo, né? Inflação, brasileira Inflação Se eu dou 80 frutas, você não dá 80 carne O cara tá cobrando em dólar aí, velho Dólar tá caro, velho E aí, quanto que deu, Silêncio? Ah, agora eu tô com 75, perro Você tá pesado, hein? Ah, eu tô com fome também Coloca aqui no meu piteiro, ó, pedra aí Tô correndo, tô pulando Então, pega mais uma pedrinha Que aí já deu Cadê a pedrinha? Deixa eu pegar a fruta também, hein, já A linha, chega uma ali, ó Eu não Acho que acabou, acho que acabou A fruta comi tudo Calma aí que eu vou colocar É que eu não tô com muita mais, não Pode pegar Tô com dois pecs só Aí, agora eu tô pesado, velho Você tá com o berede Agora deu, né? Deu 85, é isso? Isso Bota mais um ainda Tá bom Pô, o número tá diminuindo 85, dá? Quanto? Tô com o pé no chão 85 Precisava de quantas? Vai, então somamos aí Quanto que deu? Não sei, Aro, 80 alguma coisa, velho Tenta alguma coisa Tá, então, ó Tem mais uma pedrinha bem ali Pra garantir, né? Agora Preciso deixar a pedra com alguém aí Um pouquinho de Aqui, ó, põe no meu piteiro Tô pesado Só um pouquinho Pera, deixa eu dividir em várias partes aqui Será que ele vai te levar 20? Vê aí Devo Deixa eu dar até mais 10 se quiser Tá, então agora Vou lá pegar a última pedra aqui E já vai Tô achando que o piteiro do silêncio Não vai levantar voo não, velho Mano, não sei o que tá acontecendo Mas eu Mas sim, mas sim Eu tô tomando muito dano aqui, velho Sério? Não tô tomando nada De fome Ah, é fome sim De fome Agora dano de vida Eu não tô tomando não Não tem por que o piteiro Não levantar, cara Tem que levantar assim Levantou assim, ó Olha a lerdeza dele Mas vambora Dá pra ir pra casa Vamos ver Olha a estamina aí Não, tá bem de boa Não, não dá pra sprintar É, eu tô sprintando, tá Não fala que meu piteiro é bosta, não Piteiro bosta Olha, eu fiz até o C aqui, ó Não é pra postar uma coisa aqui Quem perder tem que Pagar, né Não Aí não Não gostei Por quê, pô? Um ajuste Não, não Vocês tão querendo Culinar, velho Não Aí, ganhamos O que a gente vai querer, Cris? Eu já sei Aquilo que eu tenho Tantas as noites Gente Gente, tá muito frio Porque eu vou essas coisas Larga a mão Então, por isso mesmo Eu não sei que você Você é o caramba Mó frio aí, ó Tem que pegar madeira, gente Vou pegar madeira Nessa época que é bom Gostoso Deixa eu ver, ó E, ó Coloquei o ferro aqui Vamos, madeira Pô, tá precisando de madeira Aqui em tudo, velho Vou lá pegar Vamos lá pegar Pô, só vamos abrir a porta Eu tô querendo abrir a porta Eu tô Eu tô Eu fiquei muito viciado Nesse piteiro Vou pegar Madeira com piteiro Sim Gente, não ia me atacar Eu tô piteiro analisado Né? Ah, eu tô com fome, cara De novo, velho Só eu que trabalho Nessa porra, caramba Pô, só você fica com fome Nessa porra Ah, só eu que trabalho, velho O outro tá até de luva ali Fica Ai Eu morri de frio É que eu tô descalço, pô Tô descalço Pesado já, velho Como assim? Aí, que vagabundo Faz nada Faz nada Ficou pesado já Porra, velho 70 madeiras Já fiquei pesado Vá, piteiro, vou Nunca vim com você Olha aqui Ai Eu gostaria que esses piteiros Dessem ré Essa é fantástica Pô, mas dá, ué? Dá, não Não, meu piteiro Não dá ré, não Se eu dá Dá, não Ah, eu peguei 114 madeiras Acho que tá bom Caraca Reparte na sugueira Tudo Pra ficar quentinho Sim Vou botar aqui no Ficar com chico Eu tô com fome Preciso comer carne, gente A balda é carne A balda é carne Muita fome Fica da frente aí, irmão Fica o cara aí Lega, maluco Joga fora esses carvão, gente Caraca Não, deixa aí Pra enfeitar, pô Enfeitar, né? Pô, tá muito apertado aqui, gente Calma, calma, calma Calma, calma Não vai, não força não Que tá foda Peraí Pode dar uma forçadinha, não? Não Cabeça do dinheiro Não Ah, não, velho Vaza, cara Foda, né? Deixa eu sair, cara Putz Deixa eu sair, caraca Deixa eu sair, caraca Deixa eu botar um couro ali Já botei um pouquinho aqui A gente podia fazer uma base de couro daqui a pouco, mano É, uma base de couro Olha aí, cara Quanto couro O que a gente podia fazer era uma cama, né? Isso! Cama! Ah, inclusive A gente podia ter uma ideia de a gente fazer aqui uma base de metal Pé Né? Porque tem bastante ferro Aqui tá próximo Muito mais próximo do que a nossa base principal lá E... Então ele sugeriu que a gente fizesse uma base aí de ferro A gente podia fazer uma base de ferro aqui e não usar isso Porque isso aqui tá... A gente vai usar como barracão só pra fazer as coisas E fazer uma casa bacana Até porque essa porta aqui Qualquer hora alguém vai estourar Porque ela é muito fácil de quebrar, né? Sim Então, deixa aí também nos comentários Tanto no canal da excelência como o nosso O que vocês acham aí da gente fazer uma base aqui De metal Mas não é pra ficar chorando depois Ai, cadê a outra base? Ah, deu saudade Deu saudade da base Hashtag base Base principal hippie Né? Nada disso Então sentar tudo também Né? Tem uns comentários Ai, queria tanto em Pantanal Pantanal Queria ver o Yoda Pô Então deixe aí As copas eram gigantes Ó, cara Pantanal ficou tão perto de casa ali, cara Que ficou perigoso, cara Antigamente você podia ir lá pegar Flint Pedra De boa, né? Agora você sai lá, velho É 15 cobre traduzir, velho Você tá maluco, mano Mano, agora que eu reparei Meu pinteiro tá level 109, cara Mano, e aí? Nós vamos ganhar luva Ou só porque o catacombo vai fazer Pra nós também? Oh Ó, cara Hippie luva antiga, mano Eu tô esperando fazer aqui minha bota Isso sim, ó Pô, vou fazer Ó o outro Tá fazendo bota já, maluco Aí, ó Olha, tá a fazer mesmo, velho Sim, já vou mostrar a bota aqui, ó Tô com frio Falou, perdeu Olha que vagabundo Devolve a bota Devolve a bota Olha que bota da hora, cara Deixa eu botar aqui o set completo Pra ver se tem bônus Dá aqui Bônus de catona Sim Você vai ganhar um achievement Olha aí Você quer brincar na neve? Sim, apareceu aqui Olha a foto da Elsa aqui Mentira Mentira Olha, aqui dentro Eu tô com 482 Pô, eu tô com 500 Tô com 612, velho Como assim? Sério? É hipotermal, né? Isso Tô com 612 Ah, porque você tá aí Pernando fogo, né, vagabundo? Tão vendo, né, gente? Enquanto eles tão brigando Pra ver quem tá com mais calor aí 676 aqui Lá da Fisgaros 622 694 610 É, mais quentinho tá ali Faz a minha bota, mané Não tem ferro, velho Não tem ferro? Tá fazendo Nossa, cara Eu sou escravizado nessa casa Tá louco Chega Lá da Fisgaros Tomadeira Tchau Olha, 402 Ó, tá bom aqui, mano Eu fui embora mesmo Não tô com uma barrinha de frio Você tá aí, Silêncio? Eu tô morrendo de frio Porque eu tô descalço, caralho Sério? Não tenho luva Não tenho nada Vou fazer pra você lá Tadinho Tá fazendo ferro, meu amor Calma aí Que bosta Corta isso Tem que tratar bem, pô De noite Não faz nada, não Fica na tua Ó, vou fazer aqui, ó Você tá sem bota, né? Então toma bota aí, ó Sem bota e sem luva Vai estragar tudo minhas unhas Pronto aí, eu peguei Ai, que delícia Ó, tá parecendo pantufa Ó, já vai sair já a luva aqui, ó Ai, meu Deus Que delícia Pô, será que a gente resolveu O problema do frio, mano? Olha só, galera A gente conseguiu o set completo na raça, hein? Foram vários episódios Mas conseguimos, cara É Aquele tembolezinha não, mano É, mano Aqui não tem nada não, mano Tem que matar bicho É tudo duro É difícil, mano É tudo hardcore Tem como dar repair Nesses itens aqui, cara De neve, será? Sim Eu acredito que sim Tem que dar, né? Senão, porra Toda hora tem que fazer um set desse aqui É, né? E a defesa? Eu nem vi A defesa eu nem reparei Ok Ele dá Armor 40 Pô, deu ru Uhul Acho que é a mesma coisa das de ferro lá, eu acho, velho Agora vai Mano, eu vou tirar esse teste daqui Olha aí, pega aí a luva aí, excelência Vamos ver Ó Upei Eu upei E não upteram Caraca, tá com saudade de upar Pô, então, mano Agora eu fiquei em dúvida Porque a gente tá ficando toda hora pesado Olha Olha como minha mão ficou peluda Olha isso É sério, cara Ei, ei O que eu faço, mano? Eu vou estar em peso, né? Sim, eu tô colocando em peso Vou estar em peso Porque tá foda Quanto peso vocês têm? Eu tenho 130 Eu tenho 140 agora Cara Nossa, eu sou o mais pesado mesmo É 790 Nossa Nossa Você tá fazendo a dieta, hein? Dieta Ok, tá fazendo aqui o eco do Jean Vê aí como é que tá aí, excelência Diz aí, se tá com frio lá fora Ah, peraí Onde é que você tem que ver aqui? É a armor, não é? Vai lá fora Hipotermal Insulation Isso, é a primeira 701 Caraca Meu tá 570 Vê aí fora, vai lá fora, excelência Vamos lá fora Vamos testar na nevasca Enquanto faz as do Jean, né? Ah, vamos ver Testa aí Ah, nem na nevasca, mano Escapa Ah, eu tô com um friozinho de estrelinha Não é cubo de gelo mais não, cara Sim 332 aqui Estrelinha não dá dano muito? Dá? Você não tá tomando dano mais, velho Olha a vida de vocês aí Vê se tá descendo Não, não Dano não toma não, cara Mas tô falando Fica com a estrelinha só 410 Só a fome que vai acabando Eu acho Sim Força um pouco Ah, cara Eu tô bem de boa aqui agora, hein, velho Olha aí, cara Precisaria mais pegar fogueira Que que é isso Olha só Vamos poder brincar na neve agora Você quer brincar na neve? É, vamos brincar na neve Vamos lá, Elza Ai Ih, cara Que foda, mano Tô brincando na neve Uhul A neve é nossa Dominamos a neve, hein Puta que pariu Agora Falta fazer a do Jean lá, hein, Jean? É, faltou só a minha O que que você vai oferecer pra nós? É Não oferecer nada, hein Vai Vai me zoando Vingança É Pô, tá lento Não preciso oferecer nada Sim Eu já dei fruta pra vocês Eu dei as frutinhas lá pra vocês comerem Quando vocês estavam passando fome Vocês lembram, né? Você tem luva, Jean, não, né? Não, não tem luva nem muito Eu não lembro disso Toma a luva aí Tá gravado isso? Tá, pior que tá Tá gravado, sim Pior que tá Põe a luva aí Pronto Olha, cara Pior que a gente tem bastante pedra Bastante flint Bastante tete aqui na base, viu? A gente tem tudo, mano A gente tá bolado aqui, velho É, cara Eu tô me sentindo confortável aqui nessa neve Pra falar a verdade Eu tô gostando bastante de brincar na neve Tá quentinho aqui Nossas bases são extremos, né? Ou a gente tá com bastante calor Que é na base lá do Pantanal Ou a gente tá com muito frio Que é aqui Só que agora a gente conseguiu resolver O problema do frio, né, velho? Eu não tô com frio mais, não Vocês estão? Eu não tô, não Eu também não Pô, eles podiam, velho Lançar uma roupa de calor, velho Tipo É, cheio de água em volta Tomou as roupas branca, velho Que eles andam na neve lá Que tá com a cabeça Lá, por causa do calor Uma roupa cheia de cerveja do lado Esse ia fazer sucesso, hein? Esse ia fazer bastante sucesso, cara No verãozão Posso ir na praia lá Com a cerveja do lado É, mas mano, cara Cara, nos Estados Unidos Os caras botam aqueles Sabe aquele chapéu do Chaves? Eu não sei se vocês chegaram a ver Cerveja, cerveja Vai tomando, não é isso? Eles põem do lado Obrigado, velho O cara tá com um canudinho Preguiça é foda, né, velho? Eu sempre quis Tem 17 carnes aqui na Na fogueira E precisa tirar Mano, eu sempre quis um chapéu desse, cara Passava na televisão Compre agora O chapéu do Chaves Isso, 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 isso Eu queria Não, não era chapéu, cara Era óculos Isso, óculos Pode crer É isso mesmo, cara Pode crer Eu tinha essa porcaria aí Você tinha? O que você colocava lá, guarda? Tubaíra Colocava suco de groselha Daí, tipo, tava tomando assim Coloca tudo vermelho em volta Assim, óculos Nossa Eu na rua assim Olha, amiguinhos Eu tenho óculos do Chaves Olha que da hora, velho Que inveja Eu vou comprar um pra mim Só pra relembrar a infância perdida Que eu não tive, ó Mas agora não tem mais, não É só o do Chaves, não Vou procurar, hein Vou procurar Eu abri a caixa postal Isso aqui, mano, não desce Uma raridade aí É, pode crer, cara Se você já viu isso daí Nesses tempos agora Deixem nos comentários aí Ah, aqui na minha cidade eu já vi Porque, velho Esse aí tá raro agora, hein É Compra e revende Que tá foda Não tá fácil pra ninguém É uns 100 reais Esse óculos aí, ó Olha aí Tá de bota Sobe aí em cima Pra gente ver as botas Desfila aí pra nós Olha lá, ó Ark Fashion Week, mano Sobe aí direito o negócio Olha Isso, olha aí Tá até sambando Olha lá Isso, ó Tá até dançando Tch, 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 tch Tch, 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 tch Tch, 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 tch Tch, 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 tch